Então eu já posso falar pra você que o prejuízo foi certo na importação desse produto que a Receita Federal resolveu riscar aqui, abriu o pacote, pra minha surpresa, fui taxado e multado. Prejuízo, certo. Agora resta saber qual será o valor do meu prejuízo. Vou contar tudo pra vocês nesse vídeo aqui. Vamos lá! Olha só, vários produtos que vem aqui, vários aparelhos salários. Primeira coisa que eu tenho que falar pra você, tá começando a importação principalmente de aparelho celular, gente. Isso aqui é um aparelho celular. Isso aqui pode acontecer com você a qualquer momento. Se você importa esses outros produtos aí mais tranquilos, smartwatch, fones de ouvido bluetooth, brinquedos, esse tipo de produto mais tranquilo, gente. Dificilmente isso aqui vai acontecer, certo. Agora se você tá começando a importar aparelho celular, fica preparado, galera. Porque isso aqui que aconteceu comigo pode acontecer com você também a qualquer momento. Não é sempre que vai acontecer, não é, gente. Raramente. Mas uma hora ou outra isso aqui vai acontecer sim. Com certeza, pode ter certeza disso aí. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer a abertura dele aqui. Antes da galera começar. Ah, Leandro, já que você teve prejuízo aí, você poderia mandar o produto de volta. Você poderia não pagar, não era obrigado a pagar. Realmente, gente, não sou obrigado a pagar, mas caso eu não tivesse pago essa taxa e essa multa, meu prejuízo seria bem maior. Então acompanha o vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí por que que eu paguei mesmo tendo prejuízo. Então vamos lá, gente. Eu vou trazer vocês aqui pra minha mesa, porque eu vou abrir esse pacote aqui e trazer mais detalhes aqui pra vocês. Mas antes, lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, gente, se inscreve no nosso canal. Falamos tudo sobre importação aqui, principalmente pra você que quer viver da importação, quer ter sua renda extra. Se inscreve nesse canal e também deixa seu like aí, compartilha esse vídeo aqui pra aquela pessoa que só pensa em ganhar na importação. Bota pra ela aí, ó. Isso aqui pode acontecer com você também. Compartilha aí. E também se você não tem a sua maquininha, adquire já as maquininhas da Tom, certo? Com 10% de desconto com os links que estão aqui na descrição. Então aproveita. Aqui está o nosso pacote. Olha só pra vocês verem com mais detalhes aqui. A Receita Federal rasgou, né, gente? Pra você que tá com seu aparelho celular aí, principalmente aí, em verificação física requisitada, isso significa que o fiscal lá, né, a aduana, ele vai abrir o seu pacote pra comprovar o que é que tem dentro dele. Então, geralmente, gente, quase 100% de certeza, caso o seu pacote esteja nessa situação, que isso aqui vai acontecer. Demora um pouco, às vezes passa até mais de 30 dias, 40, 50 dias pra ele fazer todo esse processo aqui, pra sair o resultado aí da sua taxa e da sua multa, mas se você tá com o seu pacote aí em verificação física requisitada, significa que o fiscal vai abrir o seu pacote pra fazer exatamente isso aqui que fez com esse, gente. Então vamos lá mostrar pra vocês aqui como que foi declarado. Olha só, o vendedor declarou como Second Handphone, que é como se fosse um aparelho de segunda mão, 2G com mais 16 GB, né, como se fosse 16 GB de RAM, memória interna, melhor falando, com 2 GB de RAM. Pacote pesando aí cerca de 400 gramas, declarado 34.7 cents, 34 dólares, 0.7 cents. Pra galera que já vai começar, foi aberto porque foi declarado baixo. Não, gente, não necessariamente, galera, porque tem pacotes aí que você declara mais de 50 dólares, 60 e vai pra verificação física requisitada também. Então é aquele jogo, né, gente, um pouco de sorte e azar ao mesmo tempo aqui. Pegaram, resolveram abrir e tá aí, vou mostrar pra vocês o resultado. Aqui está o finalzinho do código de rastreio, olha só, 249 SE, veja aí que demorou muito pra chegar, até porque pra sair o resultado da taxa e da multa demorou um pouquinho também, mas o ruim é que se o aparelho aqui vier com algum problema, gente, já passou o tempo de fazer a disputa, de tentar receber o reembolso de alguma forma, gente, mas vida que segue, vamos lá, gente, vamos dar continuidade aqui. Vou abrir aqui pra vocês, vocês já viram aí que aparelho é esse? Olha só, vamos ver aqui, dá pra ver que realmente, olha só, a receita abriu o pacote aqui, gente, ele vem lacradinho, como vocês podem ver aqui, ó, então eles abriram, verificaram o que que tinha dentro, vamos ver se tá tudo ok, né, gente, se tá, que não tem mais nada, como vocês podem ver, ó, vamos ver se tá tudo ok aqui, o que o vendedor manda, né. Então aqui dá pra ver que tem uma capinha, certo, olha só, capinha simplesinha, e agora vamos ver se o aparelho está aqui dentro, gente. Vamos ver, está sim, colocaram até de cabeça para baixo aqui, a receita federal abriu, deram uma checada, viram do que que se tratava, né, um iPhone 8 Plus, olha só, gente, aqui dentro tem os acessórios, tem sim, então eles mexeram tudo aqui, gente, e aplicaram taxa e multa, galera, é, vida que segue, gente, você que trabalha com importação tá desejando trabalhar, como eu falei aí, principalmente de aparelho celular, se prepara que em algum momento isso aqui vai acontecer, gente. Dá pra ver que o aparelho tá impecável, triste por conta que não vou ganhar nada, né, na verdade eu vou ter prejuízo aqui na venda desse aparelho, gente, olha só, show de bola, aparelho aqui impecável, tomara que venha tudo ok, eu vou tentar ligar ele aqui já, gente, porque já quero ver aqui se ele tá funcionando perfeitamente, pra me mostrar pra vocês o resultado aqui da taxa, da multa, quanto que foi, qual o prejuízo que eu vou ter, e se eu não tivesse pago, qual seria o meu prejuízo, vou mostrar pra vocês que o prejuízo seria ainda maior, gente, resolvi pagar porque era a situação menos mal, né, vamos falar assim, que poderia acontecer, então vocês vejam aí que o aparelho já vem configurado aqui, pré-configurado de fábrica, né, gente, ele não vem com sem, aí, clode nada, ele já vem em chinês, então eu vou fazer a atualização aqui do idioma e já volto com vocês. Pronto, gente, já configurei aqui, já coloquei o Wi-Fi, já baixei os aplicativos aqui que não tinha sido baixado ainda, isso aqui ainda está aguardando, deixa eu ver aqui, clicar aqui pra baixar ele, agora sim, finalizar aqui os aplicativos, ainda tem um mapa aqui que ainda não foi baixado também, então isso aqui só baixa quando você conecta o Wi-Fi, como vocês podem ver aqui o Wi-Fi já está funcionando, é, gente, o aparelho aqui esteticamente dá pra gente ver que tá perfeito, agora vamos checar algumas coisas dele aqui, começar aqui pelo brilho da tela, olha só, tecla aqui Tutone também está funcionando, certo, tecnologia aqui da tela, muito show de bola, deixa eu ver aqui o botão que está funcionando, vibra, está vibrando, muito bom, o botão aqui também está, fazer um resumo aqui bem breve, gente, vamos checar aqui a câmera pra mim mostrar pra vocês aqui o principal que é, com relação aí a taxa e a multa, gente, então deixa eu tirar uma foto aqui, agora sim, olha só, gente, foto bem legal, bem bacana, show de bola, agora vamos tirar aqui com a frontal, né, vamos tirar uma foto aqui com a frontal, olha só, tem um pouco de claridade no fundo aí, gente, porque tem muita lâmpada acesa, então, fica assim mesmo, a gente está com o flash ativado também, então olha só, dá pra vocês verem aí que está tudo ok, depois vamos desativar o flash que fica melhor, e agora eu vou testar coisas que eu pouco testo aqui, mas a gente testa em off, que é a função retrato, deixa eu pegar alguma coisa aqui, gente, não quero fazer corte aqui pra vocês, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui aproximar, pra gente tirar o efeito retrato, vamos tentar dar o efeito aqui, tem que se afastar um pouco, vamos ver se vai conseguir, gente, vamos tentar aqui, gente, e aqui está bem apertado, deixa eu ver aqui se vai conseguir dar o efeito, deixa eu trazer mais pra cá, pra gente ver se a gente consegue desfocar, está pedindo só pra se afastar, agora sim, tiramos, vamos ver se está o efeito aqui legal, olha só, gente, efeito retrato aqui funcionando legal, como vocês podem ver aí, o fundo desfocado e o foco somente na calculadora e na minha mão, gente, então câmera show de bola, deixa eu sair aqui, vamos checar a saldo da bateria, como vocês viram aqui, gente, provavelmente vem 92%, quando vem assim, e até um bom sinal, deixa eu ver onde é, bateria, vamos colocar aqui o nível da bateria, 29%, 92% a saldo da bateria, é um bom sinal, gente, até porque provavelmente, possa ser que seja uma bateria realmente original, lembrando que podemos fazer o teste no 3U Tools, eu já fiz vários testes, pra você também aí que está acompanhando o nosso vídeo, não faz parte do nosso grupo do Telegram, lá no grupo do Telegram, eu já fiz vários testes, desses iPhones da H1.Store, qual foi a loja que eu fiz a compra, que inclusive o link dela vai estar na descrição, e tem brinde aí pra você, que dá uma olhada na descrição que você vai entender qual o brinde que você vai ganhar, se comprar o iPhone na H1.Store. Bom, gente, então dá pra ver aqui que o aparelho, a princípio está funcionando perfeitamente, depois eu vou colocar um chip, vou fazer o teste, mas como todos os aparelhos da H1.Store, até o momento, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, não tive problema com eles, acredito que também esteja, seja um aparelho desbloqueado e que funciona normalmente. Então vamos lá, galera, agora eu vou trazer aqui as informações mais importantes pra vocês. Agora sim, vamos trazer aí as informações mais importantes, que é o que vocês querem saber referente à minha taxa de multa, gente. Primeiramente, eu vou falar pra vocês o valor do iPhone quando eu fiz a compra, gente, lembrando que já faz um pouco de tempo aí, aproximadamente mais de 100 dias que eu fiz a compra desse aparelho, então ele chegou aqui, já demorou pra chegar, e quando chegou eu estava olhando aí o melhor tempo pra me trazer esse vídeo detalhado pra você. Então quando eu fiz a compra, ele saiu pra mim por R$1.730,00, na época que eu fiz a compra, R$1.730,00, lembrando que o dólar na época estava mais caro do que o que está hoje. Foi taxado e multado, gente, em um valor de R$939,00, R$939,00. Menos mal, gente, porque já teve várias pessoas que teve taxa e multa em um valor bem maior. Eu vou deixar o print aí do lado pra vocês verem que realmente a taxa foi em cima desse valor, R$939,00. Teve taxa e teve também uma taxa aí sobre de multa que eu levei em cima desse aparelho, gente. Totalizando, galera, a taxa com a multa ficou um valor total de R$2.670,00. E esse mesmo aparelho que saiu pra mim por R$2.670,00, ele é vendido aqui na minha cidade hoje por R$2.200,00. Ou seja, eu vou ter um prejuízo aí de cerca de R$470,00 de prejuízo, gente. Só, como eu falei pra vocês, se não tivesse pago a taxa, eu ia perder esse aparelho, gente, porque ele não vota mais pra o vendedor e eu não teria como receber o reembolso nesse iPhone que eu fiz a compra, gente. Então, melhor perder R$470,00, que é o que eu vou ficar negativado quando eu fizer a venda desse aparelho, do que perder R$1.730,00, que era o que eu ia perder caso eu não tivesse pago a multa e o aparelho não votaria pro vendedor e eu não receberia o meu reembolso. Então, eu perderia R$1.730,00 ao invés de R$470,00. Então, quando você é taxado e multado, a depender aí do produto que você vai vender, você faz uma análise se compensa você pagar ou não. Se o seu prejuízo pagando a taxa e multa fosse maior do que o valor do aparelho que você comprou, aí sim não valeria a pena você pagar e você deveria esquecer esse seu produto. No meu caso aqui, ainda compensou, entre aspas, eu fazer o pagamento da taxa e multa porque, no final, o meu prejuízo seria menor do que se eu não pagasse essa taxa e multa, que é muito dolorosa. E você que está aí nessa situação de verificação física requisitada, liga o sinal de alarme porque mais cedo ou mais tarde vai sair o resultado da sua taxa e multa. E espero que, na pior das hipóteses, você consiga pagar e ter um prejuízo menor na venda do seu produto do que se você não pagar, porque aí acaba sendo pior, né? Dessa forma aí se você não conseguir ter um prejuízo menor, dessa mesma forma que eu acabei de falar para vocês. Então, o nosso vídeo é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você não deixou o like, deixa o like e compartilha esse vídeo porque nos ajuda demais a trazer mais e mais conteúdo aqui. Infelizmente, aconteceu isso comigo, já aconteceu outras vezes, mas vida que segue, bola para frente e vamos aí com tudo na importação. Vamos ficando por aqui. Aguardo, galera, claro, todos vocês em um próximo vídeo, gente. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho